Música Fala galera, todo mundo na paz do Senhor Galera, hoje vou estar postando um vídeo do Thor, né? Como que ele está, né? Está muito lindo, muito grande, cachorro maravilhoso Filho do Liu Kobe, bisneto do Hulk É um cachorro que está muito grosso, muito bonito Está com 11 meses agora, né? E o Liu Kobe aí, que é do proprietário Luiz, né? Do Bicho Animal, do canal Bicho Animal Meu parceiro, gente boa demais Luiz, estamos juntos, garoto Então galera, estou passando para vocês o seguinte E aqui está o Roxy Meu bebezão aí, né? Todo mundo está acompanhando ela aí Vai ver como é que ela vai ficar Está top demais Então galera, vou estar passando para vocês, galera Que daqui dois meses vai estar aberto para a cobertura do Thor Quem estiver interessado, né? Que pode entrar em contato comigo aí No meu WhatsApp, né? Que eu vou deixar no escrito aí para vocês verem aí Para vocês estarem entrando em contato comigo Para quem tiver interesse de adquirir aí A cobertura do Thor Vai estar aí para vocês, galera Então é isso aí, galera Continuando o vídeo aí Acompanhe o vídeo aí mostrando o Thor para vocês aí E tamo junto, galera Todo mundo na paz Que Deus proteja todo mundo, né? E vamos que vamos Segue o vídeo Abraço Fui Acompanhe o vídeo 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.